Olá, eu sou Alex Lima e hoje finalmente eu quero comunicar a todos os nossos assinantes aí do canal que já se encontra disponível aí o nosso treinamento de eletrônica básica para iniciantes, ok? Foram 20 vídeos bem gravados aqui mesmo, nesse pequeno laboratório, onde eu estou disponibilizando 20 vídeos que dão ali um conhecimento básico, bem básico da eletrônica, tá? Esse treinamento é direcionado aos iniciantes aí, aos que estão começando com a eletrônica, que é a grande maioria do pessoal que é assinante do canal, tá? Estava o pessoal aí mandando e-mail, algumas pessoas me chamando, até ligaram para mim para saber como é que estava o andamento do treinamento, então eu estou dando aqui um parecer a todo mundo, estava na expectativa, o pessoal lá do nosso grupo do WhatsApp, e os cientistas autônomos já tinham comunicado, então assim, hoje eu estou fazendo esse vídeo só para comunicar, já se encontra disponível as 20 vídeo-aulas, ok? São aulas bem básicas mesmo, com informações primárias da eletrônica, para quem assim está iniciando, ok? Porque está interessado nos nossos projetos, tá? Ao qual nós estamos já com o desenvolvimento do inversor de tensão. Quero agradecer o pessoal do grupo que tem ajudado bastante, Eduardo Aquino, o Zezinho lá de Brasília, todo mundo, né? Se eu for falar aqui o nome de todo mundo, eu vou perder muito tempo. Um forte abraço para vocês aí do nosso grupo. Então, já está disponível. Entenda bem, o curso foi elaborado, baseado na apostila, que é essa aqui, na apostila do curso presencial ao qual eu dou aula todo sábado, ok? É uma instituição com a qual eu faço parte, tá? É uma organização, eu tenho ali uma espécie de um acordo com eles, tá? A apostila desse treinamento foi elaborada por mim, portanto, então, eu tenho a liberdade de adaptar para estar disponibilizando aqui no nosso canal, tá? O que eu fiz? Como eu falei assim que eu iniciei o projeto de estar criando essas 20 videoaulas, seria uma grande sacanagem, desculpa a palavra, com os alunos lá do curso presencial, só disponibilizar-se a apostila de graça. Porque eles pagam para poder ter a apostila, né? Eles têm um pacote lá que inclui a apostila, um jogo de ferramentas lá, como o tinto, o ferro de solda, para eles poderem trabalhar na bancada, porque o curso presencial, assim como o online, tem testes práticos, né? Então, seria uma sacanagem. O cara paga para estar lá presencialmente, para receber a apostila e o material está disponível de graça na internet. Então, eu disponibilizei, está aí um link para você estar adquirindo, se você achar necessário, tá? Você adquirir essa apostila, beleza, é muito bom você estar acompanhando e com a sua apostila na mão. Legal, é muito bom mesmo, eu recomendo você estar adquirindo. Mas, no entanto, os vídeos estão aí bem explicados, tá bom? Eu revisei bastante, tinha alguns erros, pode ser que tenha mais alguns erros aí, na hora de estar falando, eu posso ter trocado alguma coisa ou outra, tá? Eu vou estar olhando melhor e vou estar corrigindo, se for o caso, tá bom? Então, assim, está disponível gratuitamente os vídeos, tá? Somente a apostila que você, se você quiser, você pode estar adquirindo aí, vai ter o link aí nos vídeos, ok? Então, assim, nosso curso, eu senti uma grande dificuldade de fazer os vídeos na sequência, é diferente, né? Quando você faz um vídeo, assim, espontâneo, é muito mais fácil, mas fazer um vídeo, você fica meio preso às informações da apostila, é lógico, eu não fiquei lendo a apostila, eu fui falando, mas você fica preso. Na sala de aula tem aquele dinamismo, né? Porque o aluno interage, o aluno pergunta, e aí o conteúdo aumenta, é lógico. E já na videoaula eu senti uma certa dificuldade, mas eu acredito que ficou muito legal, tá? Você pode estar assistindo aí embaixo, no comentário aí, ou melhor, aí embaixo, na descrição do vídeo, aí embaixo, eu sempre recomendo você, nos meus vídeos, estar olhando a descrição, que eu sempre coloco links úteis, e também leia o comentário dos alunos, ou o comentário dos assinantes que participam, porque eles também colocam informações legais. Então, aí embaixo vai ter aí o link com os 20 vídeos, tá? Você pode acessar aí agora, desde a introdução até a última aula, até o último vídeo, você vai ter o link aí, tá? Em todos os vídeos eu vou ter essa lista para você ficar aí bem organizado, tá bom? Então você já pode começar a assistir, se preparar, né? Para quem não tem nenhum conhecimento, se preparar para o nosso projeto que está em andamento do nosso inversor, ok? Estou aguardando chegar o transformador do Zezinho, obrigado Zezinho, está vindo aí pelo correio. Então você já vai vendo, já vai se familiarizando com a eletrônica, já vai fazendo os primeiros testes, monta aí a sua bancada, organiza aí as suas ferramentas, são baratinhos, para quem começa, não tem necessidade de comprar equipamentos caríssimos. Olha, um simples multímetro desse aqui de 10 reais, olha, já é o suficiente. Então assim, o investimento para você estar iniciando é pouco, arruma uma mesa velha, uma mesa que não se usa mais, para você organizar a sua bancada, botar suas ferramentas, no treinamento eu ensino isso, eu falo sobre isso, eu dou todas as dicas para quem está começando, ok? As informações são bem básicas para quem está começando. Até já está no meu coração a gente fazer depois aí uns vídeos com informações mais avançadas, fazer tipo uma próxima fase, isso é mais na frente, tá? É trabalhoso, não é tão fácil quanto eu pensei. Mas está aí, tá? Você pode estar adquirindo aí a postila, essa aqui eu imprimi em preto e branco, mas são informações aí, eu adaptei, eu tirei a logo lá do curso presencial, botei a logo do nosso canal, ok? A postila foi eu que ela adorei, então eu tenho a liberdade de fazer isso. Ela está muito ilustrada, é muito fácil, está muito fácil de aprender, tá? Você ouvindo os vídeos, assistindo os vídeos e lendo a sua postila, você vai ficar fera aí, tá bom? Me perguntaram também aonde que fica o curso presencial e tal, eu sou do Rio de Janeiro, o que é que acontece? O canal, como eu falei, eu não quero vender equipamento eletrônico, eu não estou aqui para vender painel solar, vender, eu não quero vender inversor de tensão, pelo menos até o momento eu não tenho essa ideia. Mas o canal para manter ele, eu precisaria de parceiros, certo? Por exemplo, eu preciso de comprar ferramentas, graças a Deus o nosso grupo do WhatsApp, a galera abraçou, o Zezinho fez o transformador, mandou, o Eduardo Aquino abraçou lá de São Paulo e todo mundo aí, o Sérgio, todo mundo tem ajudado. Mas eu precisaria de, eu estou atrás de parceiros para poder patrocinar o canal, pessoas que venham fornecer equipamento, para a gente botar aqui para testar, não é equipamento para mim, para mim eu compro, mas estou falando aqui, para mim poder manter esse projeto, eu vou precisar de ter painéis solares para a gente fazer toda a prática aqui. Então eu estou em busca de alguns parceiros, para poder mandar para mim esses equipamentos, ferramentas, para eu poder aqui fazer os testes na bancada, para a gente trabalhar junto e eu não ter que tirar dinheiro do meu bolso. Não que eu não goste, eu gosto, eu tenho dinheiro, eu vou investir como eu já investi até hoje, mas se eu tiver parceiro para ajudar, patrocinadores para ajudar a manter esse projeto aqui, sem pesar o meu parceiro, é lógico, patrocinador, vai ser ótimo. Então eu já estou tentando fechar com duas empresas, uma empresa que vai fornecer aí alguns painéis para a gente testar aqui, vai ser daqui, não vai ser meu, tem uma empresa que está querendo fechar comigo aí para poder mandar ferramentas, aí eu vou divulgar as ferramentas dele e o treinamento lá onde eu sou lá, eu tenho um acordo lá com eles, eu não sou funcionário, é uma parceria, eu estou tentando fechar com eles para eles poderem também me ajudar aqui e eu divulgo o treinamento, a instituição, porque lá não tem só treinamento de eletrônica, tem outros treinamentos, tem elétrica, tem um monte de coisa. Então se eles me derem uma resposta, eu vou divulgar isso, mas enquanto não fecha isso, então eu vou ficar, eu não vou dar nenhuma informação sobre esse treinamento presencial até que se feche essa parceria, vai ser ótimo, por quê? Eu vou ter uma ajuda e vou divulgar aí para quem quiser fazer presencialmente outros cursos de elétrica, vai ter curso também de montagem aí de energia solar e várias coisas legais. Então assim que eles fecharem comigo um acordo, aí eu vou divulgar onde fica, onde que é o endereço e tal, então assim, eu preciso desses parceiros, tá? Eu estou fechando com algumas empresas para poder abraçar esse projeto aqui e a gente ir junto. Então, gente, forte abraço, tá bom? Valeu a pena, foi para mim uma grande experiência estar fazendo esses vídeos, para mim, pô, é maravilhoso, eu sinto prazer, ok? Então está aí disponível, desfrute aí vocês, você que estava aí o pessoal todo aí, Rodrigão, aí o Rodrigo lá de Ceará, estava aí desesperado para poder, está aí os vídeos, tá bom? Para você, todo mundo que entrou em contato comigo, já está disponível aí os 20 vídeos totalmente de graça e já temos novos projetos, tanto para treinamento quanto também para os projetos aqui da gente montar na bancada, que é a maioria deles voltado, direcionado à energia solar, né? Nós vamos perder esse foco. Estamos lidando com a eletrônica, vamos falar de elétrica, mas sempre com a... aqui, aquela visão da energia solar, que é um dos assuntos que eu gosto muito, tem tudo a ver com tudo isso, ok? Forte abraço para todo mundo, até o próximo vídeo, valeu!